Oi Trajano, como vai? É com muita alegria que venho participar dessa homenagem, muito justa, muito oportuna, que o pessoal da Unesp organizou para você com tanto carinho. Eu queria falar para você, diante dos alunos aí presentes, diante dos meus professores, diante da professora Bel, falar um pouco sobre a importância que você teve, não só no meu percurso acadêmico, mas também na minha vida. Eu trago uma recordação muito especial do meu primeiro ano de graduação, em 1996, nas manhãs de terça-feira, quando você realizava com a gente as sessões de tutoria. Naquelas sessões de tutoria, muito mais do que ensinar a escrever argumentos e contra-argumentos, eu aprendi contigo como é que deve fazer um professor de filosofia. Você pegava a gente pela mão e tratava com dignidade e com respeito, mesmo os erros mais absurdos que eu cometia. Bom, e o segundo momento que você teve importância capital na minha vida foi durante o mestrado, entre 2004 e 2007, quando eu pude conviver mais perto de você e presenciar a franqueza e a honestidade com que você lida com as ideias. Isso, para mim, é um referencial que eu persigo diariamente, porque você consegue, como ninguém, unir o rigor, e quem foi seu aluno sabe o quanto você é rigoroso, tanto na análise dos textos quanto nas correções dos nossos trabalhos, com uma enorme elegância. Você transmite esse saber com muita delicadeza e com muita fineza. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade de reiterar o convite para que você e Bel viessem passar um tempo aqui em Maceió com a gente, nessas belíssimas praias, né? Bom, então, meus parabéns e muito obrigada por tudo, Trajano. Trajano, para mim, é uma pessoa de muitos significados. Eu, uma pessoa muito discreta, muito, mas também muito observadora. E quando eu era uma jovem professora aqui, nós dávamos aulas à tarde e eu conversava um pouco com ele. E foi dessa maneira que eu consegui saber de uma coisa muito importante que ele implantou no curso de filosofia. Ele me dizia, ele me contava de uma inquietação dele, que era com relação à leitura dos textos de filosofia, que eram textos muito complexos, às vezes em alemão, às vezes em inglês, e que, às vezes, os textos traduzidos por português já eram muito difíceis de entender. Então, o que ele fez? Pensando nessa dificuldade dos alunos, ele começou a instituir uma tutoria naquilo que ele se baseou de Sócrates. Então, de acompanhar os alunos na leitura dos textos fora das aulas. E assim surgiu o programa de tutoria em filosofia. Eu nunca me esqueço dos dias e tardes que ele passava conversando com os alunos. Não era uma aula, mas era uma coisa muito bacana de se ver. E eu me espelhei nessa experiência fabulosa dele e nós levamos essa experiência para o curso de biblioteconomia e depois para o curso de arquivologia. E fizemos uma iniciação científica baseada em tutoria, desde o segundo ano do curso. E produziu resultados maravilhosos para nós. Nós conseguimos fazer uma política científica importante, desde a graduação até a pós-graduação, em que o aluno faz uma trajetória científica com o professor, orientador, e depois ele pode escolher ao final do curso se ele vai à pós-graduação ou se ele vai para o campo profissional. E mesmo no campo profissional, isso é maravilhoso, porque é um aluno que sai com um perfil de criação, investigativo, curioso, que tem uma leitura mais atenta e que sabe escrever com mais crítica os seus textos. Enfim, um profissional liderando mercados de trabalho. Então, os dois lados sempre ganham. E tem uma coisa também que eu nunca me esqueço na minha memória. Eu me lembro das defesas de TCC, de filosofia. E eu participava, porque ele me convidava. E eram defesas públicas. Todo mundo ia. E os alunos discutiam, eu via os alunos, eu via os alunos de filosofia discutir coisas muito complexas com pesquisadores e até estrangeiros nessas defesas de TCC. E eu fiquei maravilhada de ver a arguição que eles faziam ali na frente de todo mundo. E eu tinha isso na minha mente, eu pensava, se um aluno nosso conseguir fazer isso, ele vai ser um líder sempre. E esses alunos que saíram do TCC de filosofia, com o Trajano, tenho certeza que hoje estão em quadros importantes da área de filosofia, em pesquisa de filosofia. Hoje a filosofia deve muito ao Trajano, em todos os aspectos. Ele foi uma pessoa que idealizou muitas coisas. Um professor não pode deixar de ser o que o Trajano sempre foi. Uma pessoa que idealizou, que viu longe, que enxergou visões, que teve visões que outros não tiveram. E que possibilitou caminhos para esses alunos, hoje, estarem na área de filosofia e também atuando na sociedade brasileira de forma tão boa. Então, eu desejo para o Trajano, assim, uma vida ideal que ele sempre quis. E que ele continue aqui entre nós, tomando um cafezinho com a gente, porque isso é tão importante para nós. E a faculdade não seria a mesma se não fosse por ele. Eu gostaria muito, muito que ele ouvisse minha mensagem com muito carinho. Um beijo para você, Trajano. Nesses anos todos, foi um enorme prazer conviver com o professor Trajano. Além de um profissional excelente, comprometido com a universidade e com a filosofia, ele é uma pessoa preocupada com o humano ao seu redor. Ele partilha das nossas dores, das nossas alegrias e das nossas preocupações. Ele conquistou o carinho de seus pares, meu como funcionária e também de seus alunos. Mesmo para desconhecidos que não pertencem ao quadro da universidade e que eventualmente aparecem aqui pedindo alguma orientação ou esclarecimento de dúvidas, o professor Trajano está sempre à disposição e seu atendimento é da mesma qualidade que concede aos que já conhecem. Enfim, é um profissional exemplar que alia competência e generosidade, sem pedir nada em troca. Ele vai levar consigo todo o meu respeito e admiração. Eu tenho a certeza de todos aqueles que conviveram com ele e deixará a melhor lembrança possível da convivência que tivemos. Isso. Eu conheci o professor Trajano aqui em Marília, no Departamento de Filosofia. E uma das coisas que me impressionou e me impressiona muito no Trajano é essa clareza com que ele coloca as questões, principalmente as questões éticas, seja a nível teórico, seja no nível de dia a dia, das coisas do departamento, da relação com os alunos, das relações humanas em geral. E isso me admira muito no Trajano. Essa capacidade de trazer os conceitos clássicos da filosofia e esclarecer o nosso dia a dia a partir deles. Eu acho que isso é uma coisa que, de fato, talvez falte aos professores de filosofia em geral, e que é uma característica que eu acho que nós deveríamos buscar, nos espelhar nela, para melhor viver e fazer. Conheci o Trajano na Inglaterra. Eu já tinha ouvido falar dele, já sabia que ele era professor do departamento de Filosofia, eu era professor do departamento também. Em 1984, eu fui para a Inglaterra e o Trajano estava para voltar. Então, a gente se encontrou em Oxford e eu gostei imediato do Trajano, achei uma pessoa extremamente afetuosa, assim, eu me lembro, nós fomos almoçar juntos lá em Oxford e em seguida, esse foi o meu primeiro encontro com o Trajano e eu estava meio perdida na Inglaterra, foi um momento marcante, assim, aquele aspecto carinhoso do Trajano, muito afetivo, num certo sentido, e cuidadoso também, me deu umas dicas da vida na Inglaterra. O Trajano voltou para a Marília e eu fiquei estudando lá e, como foi, em 1989, eu voltei para a Marília, já tendo definido a tese de doutorado e estava de novo perdida, porque você sai de um ambiente para o outro e, nossa, estava um pouco difícil a adaptação, re-adaptação aqui no Brasil. Porque na Inglaterra a gente ficava muito protegido, assim, de barulho, de uma série de ruídos e coisas, e aí você sai daquele lugar quietinho e também com uma vida cultural, ao mesmo tempo com muitas opções, e aí eu chegava porque eu não conseguia dormir em casa, porque tinha barulho, não conseguia quase que nem dar aula direito porque tinha trator do lado, caminhão não sei de onde, e estava bastante, assim, sem o meu nicho, né? Tinha uns ataques de choro, eu ia correndo e chorava para o quarto porque eu não sabia onde eu estava. De novo apareceu a figura maravilhosa do Trajano e eu me esperava e conversamos e me levou várias vezes para a gente jantar e me situou no departamento, me resituou porque eu saí como professor do departamento e voltei, então, e me situou dentro da dinâmica do departamento com aquele afeto que lhe é próprio e me pediu, então, para que eu começasse a ajudá-lo com a tutoria. Foi uma grande contribuição do Trajano para o nosso departamento. Trajano passou as ideias que ele tinha trazido num certo sentido da Inglaterra. Você tem um tutor e o tutor vai seguindo o olhar do aluno para ajudar nas suas deficiências. Eu tinha também o mesmo treinamento, tive o mesmo treinamento na Inglaterra. Eu me senti totalmente em casa com a ideia de tutoria do Trajano. Começamos, sobre a orientação dele, a colocar em prática a tutoria. Inicialmente sem ganhar nem crédito, nenhum tostão, nem nada, Trajano ia com a bandeira da tutoria, que aos olhos dos outros era um pouco estranho, não contava oral, não contava nada. Mas a gente foi e os alunos gostaram. Então essa é a experiência pessoal, acadêmica também com o Trajano. e eu já tinha esse sentimento que eu estava diante de uma pessoa mesmo assim que não ficava só repetindo ou trazendo jargões de outras épocas. A preocupação fantástica do Trajano agora na filosofia é tentar mesmo exercer o papel do filósofo. de ter uma reflexão sobre problemas genuinamente relativos à vida, a questões também teóricas relevantes no domínio, a especialidade dele lá e do auto-engano. sempre, claro que utilizando e respeitando e valorizando o trabalho dos historiadores, mas tendo o olhar do Trajano sobre a relevância de certos temas, de certos pontos. e num certo sentido ele direcionou a grande parte a minha trajetória filosófica. Ele não sabe disso, eu nunca falei pra ele, mas eu gostaria que ele soubesse um dia que ele me deu essa força pra também desenvolver a linha temática que ele tinha iniciado aqui na sala. If you go away on this summer day Then you might as well take the sun away All the birds that flew in the summer sky When our love was new And our hearts were high When the day was young And the night was long And the moon stood still For the night birds song If you go away If you go away If you go away But if you stay I'll make you a day Like no day has been Or will be again We'll sail the sun We'll ride on the rain We'll talk to the trees And worship the wind And if you go I'll understand Leave me just enough love To fill a blind Eu conheci o Trajano em uma reunião no departamento E com o término da reunião O Trajano veio conversar comigo E ele veio de uma forma muito simpática e atenciosa Ele veio explicar como funcionava a doutoria Vem me falar sobre a doutoria Me entregou um texto escrito por ele sobre a doutoria E de lá até hoje várias outras conversas aconteceram entre nós E o Trajano de forma muito impressionante Ele sempre, sempre foi muito atencioso E atencioso com o espaço dos novatos É um professor que sendo o mais antigo da casa Ele sempre que parece que respeitou Pelo menos no meu caso Eu falo pelo meu caso Sempre respeitou muito Um certo espaço De um professor novato Como eu O que me impressionou muito E o Trajano sempre me pareceu Um exemplo de professor no sentido de Ele conseguir aliar de forma muito feliz A boa formação A qualidade de um bom professor E a formação dele Acho que dispensa apresentações e comentários Acho que o Trajano é um caso feliz Em que encontramos ao mesmo tempo Um excelente profissional Mas com alguém extremamente atencioso Atencioso com os colegas Atencioso com os alunos Nesse sentido Acho que o Trajano é um modelo É um dos bons modelos de profissional Aqui no campus E por conta disso O que eu percebo É que há um carinho muito grande Não só dos colegas que trabalham com ele Mas também os alunos em relação Eu sempre vejo o Trajano Sempre envolto Há muitos alunos Alunos falam muito bem Parece que querem muito bem o Trajano E não é por menos É muito impressionante O modo como ele lida conosco Com todos nós Com a aposentadoria Com o Trajano O que eu espero É que ele continue conosco Claro que agora é de um outro modo Mas que ele continue conosco por muito tempo E eu lamento Que eu não tenha podido Ter aula com o Trajano Como a minha formação foi Fora de Marília Eu nunca pude ter aula com o Trajano Que eu lamento profundamente E para finalizar Eu desejo toda a sorte do mundo Para você, Trajano E um gigantesco abraço O legal do professor Trajano É que ele dá uma intimidade Uma abertura para os alunos deles Assim que outros professores não dão Ele troca telefone Eu fiz um ano de tutoria com ele E quando ele precisava ligar Desmarcar com todos os compromissos que ele tinha Ele se lembrava do aluno Do horário Desmarcava É super atencioso Não deixava a gente esperando aqui um tempão No departamento E as tutorias deles eram maravilhosas Tanto que Tanto para a parte acadêmica Com a construção de argumentos Identificação Quanto com bate-papo mesmo Porque ele é bem aberto Contra a sua experiência fora do país Como estudante E as dificuldades que ele passou E tal E o legal do Trajano também É que ele lembra de cada aluno o nome E ele lembra quando a gente entra na faculdade E como a gente se desenvolveu Até o quarto ano, quinto ano Isso é bem legal E essa aproximação com o Trajano É muito enriquecedora para qualquer aluno, claro É um prazer assim Que eu tive de fazer tutoria com ele De ter aula no meu primeiro, segundo ano com ele Professor, não sofre do departamento não Os alunos gostam muito de você E todo mundo está com muita saudade de conversar E ter o contato com o senhor Obrigada Eu estou muito feliz de poder dar essa espécie de testemunho do meu carinho e amizade e admiração intelectual pelo professor Trajano Eu nem saberia muito bem por onde começar Tão forte é minha admiração por essa grande pessoa que é o Trajano Talvez, eu gostaria de ressaltar Certamente eu quero ressaltar num episódio em que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de ver uma aula no Trajano Que foi uns dez ou quinze anos atrás E ele deu essa aula sobre o papel dos problemas filosóficos na formação dos alunos aqui no nosso coração O papel dos problemas filosóficos da qualidade para gerar uma Então, no final, na revisão que eu quero dizer dos clássicos, simplesmente, a incidents dos clássicos E que fosse E que os alunos pudessem repetir com a comunidade E, creio que essa aula, dentro dos 10, 15 anos atrás, essa aula foi uma aula especialmente para mim. Eu não sei se os alunos aproveitaram tanto a aula, quanto eu, própria, eu desespero e, de um certo modo, foi uma aula que deixou claro para mim o que eu pretendia enquanto professora. Desde então, eu tenho tentado, graças ao Kajan, eu tenho tentado também desempenhar esse papel de incentivar as pessoas a refletirem, por si e com autonomia, a partir do tema de se tornando. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, há muita, muita coisa que você pode falar sobre o Trajano, muita coisa boa e, no meu caso, que tenho o privilégio e o grande prazer de ser amigo desde 89, desde quando comecei aqui na Unesco, há muita coisa gostosa, muita coisa engraçada, algumas inscrições que eu vou pular e alguns episódios memoráveis da nossa relação de amizade. Por exemplo, um deles, que perdurou por vários anos, relacionado com o coral, que eu fundei em 99, a primeira pessoa para quem eu falei daquela ideia de ter um coral foi o Trajano. E, na verdade, eu mal falei a ele sobre isso e ele já saiu convidando pessoas para fazer parte do coral, né? Muito animado, muito entusiasta, né? E isso toca numa coisa muito interessante. O Trajano, além de todo esse trabalho com filosofia, preocupado com a formação, com a teoria da formação e filosofia, ele é um grande amante da música, é músico também. Ele, durante muito tempo, tocou muito violão e nós nos reunimos com bastante frequência, umas quatro, talvez cinco vezes por ano, durante algum tempo, nos anos 90, com um grupo de estudantes, professores e funcionários do campo, para fazer umas sessões de música que se chamavam praça da casa. Então, a gente se divertia tocando, cantando e, eventualmente, até dançando, acho que teve também alguma coisa que se lembra, e um oceano. E era muito gostoso, muita gente ia assistir, acho que do lado morou assim durante uns três, quatro anos, talvez. O Trajano também teve um episódio engraçadíssimo, delicioso, no coral, no coral Bocaçanda, do qual ele fazia parte, numa música chamada Asmatura. Ora, ele era esganado nessa música, era uma música com linguagem de vanguarda, não linguagem tradicional de música, ora, ele esganava alguém. E ele fazia isso tão bem, que era quase impossível a gente mesmo do coral não rir durante a apresentação e, inclusive, com isso, até atrapalhar um pouco a performance do grupo. Uma outra coisa que causava muita inveja em todos nós, homens do departamento e homens da faculdade, é que o Trajano despertava amor e carinho das meninas, das estudantes, não só do curso de filosofia, mas dos vários cursos da faculdade, e despertava realmente paixões, paixões que duravam um bom tempo e que eram sistemáticas. As meninas tentavam, de uma maneira ou de outra, demover o Trajano da sua resistência heróica, de manter-se como professor, distante, enfim, de qualquer relação que não fosse essa de trabalho. Mas eu me lembro de várias situações nas quais ele se vinha em maus versóis, não é? Dada a insistência das meninas, a forte paixão que ele exercia sobre algumas em particular. E nós também, numa época, acho que 90, 90 para 91, talvez até 91, nós éramos, naquele período, não é? Tanto eu quanto ele, a Rufo, por assim dizer, como ele gosta de dizer. Então, nós saímos muito pela noite, íamos a um bar, que acho que foi o bar mais gostoso que já ouviu, Marília, chamado Mondocane, na Sampaio Vidal, mais ou menos perto da Biblioteca Municipal, do lado oposto. É um barzinho delicioso, nós ouvimos música ao vivo da melhor qualidade, uma coisa rara. Naquela época, em Marília, talvez até fosse um único local com música ao vivo, de boa qualidade. E eu me lembro de uma oportunidade em que nós fomos lá, ficamos duas noites indo lá. Fomos uma noite, conhecemos duas meninas agradabilíssimas, ficamos lá até nos colocarem para fora do bar. E no outro dia, voltamos lá, depois saímos para jantar, em ótima companhia, mas por isso, nós éramos avulsos, eu não estava casado, ele tampouco, então nós podíamos fazer essas coisas. E era uma companhia maravilhosa, o trajano sempre muito alegre, muito brincalhão, sempre alguém que teve o privilégio de viver uma época importantíssima na cultura e na história brasileira, ou seja, ele já era um homem adulto dos anos 60, 70, uma época difícil do ponto de vista político, mas também uma época maravilhosa pela cultura, em particular, como no caso o trajano a cultura musical. E isso realmente ele soube viver de maneira extremamente agradável, transportando para o crescente da sua vida toda aquela vivência e toda aquela relação com música, com arte, com cultura de modo geral. E isso se traduzia na relação com os amigos, na relação com os estudantes, com os colegas, e isso era muito agradável. Ele também fazia, não sei se ainda faz hoje, acho que hoje não, mas reunia com muita frequência amigos na casa dele, não era para ouvir música, beber, conversar e tal, até outras horas, era uma coisa muito agradável. E ele também tinha um hábito, era o único ateneciado no departamento, acho que também na faculdade, talvez até na universidade, de levar ao final do primeiro ano todos os estudantes da turma para uma noitada, que ele promovia e financiava, num bar de Marília, geralmente próximo aqui da faculdade, e ele permanecia do início até o fim, depois ainda dava carona para, digamos, os que haviam exagerado um pouco mais. E esse é o trajano. Bom, as primeiras lembranças que eu tenho do trajano aqui são de 2007, quando eu entrei e não o Nesp, e eu considero essas lembranças muito marcantes. Primeiro, eu fazia tutoria um contra a Jana, e toda sala do primeiro ano eu queria fazer também, estava super concorrida, e a tutoria dele era individual. A gente marcava a hora e se encontrava ali nessa linha dele. E o melhor da tutoria ser individual contra o trajano, além dessa oportunidade de você poder entender bem o que ele queria dizer e ter um acompanhamento legal com o aluno, é que a gente conversava muito. Era um momento que às vezes eu desabafava com ele e falava dos meus problemas, de estar chegando aqui em Marília, inexperiente, perdida. E ele foi, nesse sentido, como um pai, como uma figura de uma pessoa experiente, que dava conselhos, sempre preocupado. E isso, para mim, foi muito importante, marcou bastante. E é isso, trajano. Você é maravilhoso. Um beijão para você. A comemoração, lembrando o professor Trajano, realmente é muito interessante. Por quê? Porque na universidade, em geral, não há muita memória da história da própria faculdade. E eu diria que na Unesp, inclusive no campo de Marília, esse é um trabalho que tem que ser efetivamente reforçado, porque essa preservação da memória é extremamente importante para adensar os conhecimentos e permitir um acúmulo do que houve da história, de modo que as novas gerações de professores e de estudantes possam utilizar-se do que foi o passado. De todo modo, no caso do Trajano, o que eu acho que deve ser ressaltado é o fato de ter sido um professor extremamente dedicado à universidade, à faculdade e ao curso de filosofia. Mas o que eu posso dizer e testemunhar é que o professor Trajano foi um professor muito querido pelos seus alunos. E eu posso verificar isso porque eu participo há aproximadamente 15 anos da cerimônia de formatura e o Trajano sempre foi professor ou homenageado, ou nome de turma, ou paraninfo. Portanto, ele é um professor, e isso ao longo eu acho que é o que mais teve este papel de todos os professores na faculdade. Isso me chamou sempre bastante atenção, o que significa que o professor Trajano, ele realmente exerceu as funções de professor dedicado a acompanhar, a dialogar com os estudantes, particularmente os estudantes de graduação. Então ele teve um papel didático e formativo desses estudantes muito intenso. Essa é a ideia que eu tenho do professor Trajano, repetindo, não sou um conhecedor da obra dele, então não teria condições de opinar sobre o conteúdo científico da obra, mas certamente posso testemunhar o papel que ele teve como professor, exatamente, e como formador de novas e novas gerações dos estudantes nos últimos 25, 30 anos nessa faculdade. Então, Trajano, eu lamento talvez a pobreza da minha fala, salvo aquele episódio meio cônico, o conhaque, mas eu tenho, assim, de um modo geral, uma lembrança muito boa da convivência com você. A gente nunca foi assim de muita intimidade, de muita proximidade, mas na convivência dentro da faculdade e dentro fora, o nosso relacionamento, pelo menos da minha parte, foi sempre muito agradável, muito prazeroso. Oi, meu nome é Angélica, sou mestranda aqui da UNESP e orientando o professor Trajano. Estou aqui para dizer que eu agradeço a ele pela sua colaboração, pelo seu auxílio, e não só isso, mas também pela sua amizade. É isso aí, muito obrigada, Trajano. Em primeiro lugar, um grande abraço ao Trajano, que é meu grande amigo, grande colega. Nós nos conhecemos desde 1966, quando eu entrei para fazer a graduação na Filosofia na Universidade de São Paulo, ainda na rua Maria Antônia, né? E o Trajano já era aluno lá. E sempre o nosso convívio foi assim, excelente. Mas aconteceu também, nunca assim, que quando eu me casei, mudei para Correio Freitas, no centro de São Paulo, perto da rua da Igreja Consolação. E o Trajano morava também bem perto de lá. Morava no Conjunto Copan, se não me engano, no 26º andar. E eu já tinha, nessa época, quando foram nascendo meus filhos, né? O Trajano deu uma mão muito grande, assim, muito simpática. Quer dizer, mais de uma vez a gente precisando, eu e Lígia, trabalhando, tentando fazer alguma coisa, o Trajano chegou a ficar com minhas crianças, vamos assim, sempre de uma maneira muito solista, muito carinhosa. Então, é uma pessoa que, sobretudo, eu tenho, assim, uma grande amizade, vamos assim, um reconhecimento muito grande pela simplicidade do Trajano, o afeto dele com todos nós, a fidelidade dele com os colegas. Veja quando foi agora, cara, a oportunidade que nós tivemos, né? com o almoço, desde o aniversário dele, quando pudemos nos reunir todos de novo, né? O pessoal já está aqui, nós voltamos a nos encontrar aqui em Assis, né? Depois vindo a Marília. E o Ulisses Caio, vamos assim, mais de quantas outras pessoas, né? E lá, vamos assim, cada vez que a gente se encontra é muito agradável, é muito bom. Aqui no departamento também foi sempre um contato muito bom, vamos assim, eu acho que nós somos os que mais tempo, desde que o departamento foi transferido de Assis para Marília, eu acho que somos nós, eu, Lígia e eu, o Trajano, os que permanecemos o tempo todo, né? Nisso, o Trajano foi à Inglaterra, eu tive o doutorado dele, eu tive a ocasião de ler a tese dele, inclusive, para o reconhecimento aqui pela Universidade, um trabalho excelente, né? Ou então, o que eu tenho, inclusive, para falar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas é assim, uma coisa muito agradável, me lembro, assim, talvez valha a pena você falar alguma coisa interessante, né? Enquanto nós fazemos as disciplinas filosóficas, o curso de filosofia da Universidade de São Paulo, eram muito boas, né? Fomos alunos de Porchado, Beto Porchanotti, por exemplo, de alto de Maria Silva, na sociologia, né? E tinha as disciplinas para licenciatura que a gente tinha que fazer, vou dizer que todas não fossem boas, não, nem todas eu fiz junto com o Trajano, a gente não tinha seriação, nenhuma, mas eu acho que era, que era a administração escolar, né? Que eu dou tanto para aquilo, quando eu dou, sei lá, para ser astronauta, talvez para ser astronauta eu consiga fazer um pouquinho melhor, né? Quer dizer, agora, o Trajano foi assim, para mim, foi excelente, porque ele também não se dava para fazer aquilo, mas ele tinha uma tranquilidade, assim, exemplar, né? Então, em primeiro lugar, todo mundo passa na perda econômica, só um de nós comprava as apostilas e passava para o outro, então a gente já trocava, que nem um ia ficar com aquele depois mesmo, por exemplo. E o Trajano me ensinou como é que ele fazia, ele punhava, ele gravava o que ia ter que fazer, deitava, dormia e quando o dia seguinte acordava ele e eu, não sei, eu infelizmente nunca consegui fazer isso, mas eu admirava profundamente, né? Quer dizer, era uma maneira de ele conseguir assimilar aquela, não digo que a administração enquanto tal não seja uma coisa interessante, mas como ele é apresentado no curso de licenciatura, ao menos na Universidade de São Paulo, realmente deixava profundamente a desejar, né? E eu sempre me lembro disso porque a maneira dele não se gritar, como o Trajano não costuma de se gritar, ele, assim, tem aquele bom humor que certamente deve ter se dado muito bem mesmo na Inglaterra, né? Quer dizer, sempre parece que está sério, parece que está lindo, né? Eu acho aquilo muito simpático, né? E isso me ajudou muito até a dar conta daquela disciplina, a única disciplina que eu fui para o exame na Universidade de São Paulo foi aquela, é bem, nunca mais pretendo voltar, quer dizer, mas eu me lembro disso, eu acho que foi o mais importante, mas foi o resto, foi sempre acompanhando aqui, acompanhando em Assis, acompanhando o Trajano tocando violão, uma coisa que também é muito gostosa, né? E as nossas aventuras, assim, e pequenas desventuras, né, ao longo do tempo, pequenas às vezes não tão pequenas, né, mas até hoje estamos juntos. E a nossa amizade permaneça para sempre tão intensa e tão agradável como ela tem sido até hoje. Legenda Adriana Zanotto